Você tá passeando? Fala pra mamãe que você tá passeando. Mamãe, tô na praça. Tô passeando. Olha, mamãe, sou tão inteligente que agora eu já sei que a tia Marcela vem aqui todo dia. E eu não faço nem xixi nem cocô mais na garagem. Eu espero ela chegar. Tá feliz, tá? Ah, é lá o outro cachorrinho lá no fundo. Será que é uma menina? Você quer ir lá trocar uma ideia, Logan? Hã? Ei, meninão. Ixi, fala oi, mamãe. Cadê? Logan. Oi, mamãe. Vamos dar um rolê lá? Vou pegar só uma coisinha, tia. Calma. Calma. É menino ou menina? É menino ou menina? É, é menina, mas é cassete. Ah, é? Pode soltar agora. Então vamos deixar eles socializarem. Ficou com medo dele? Ah, ela fica muito. Ela abaixa, olha só. Calma, menina. Ele é bonzinho. Tá faltando perna, não tá nele um pouco? Ah, tá. Ele é naniquinho. Ele é baixinho, né? Porque ele é grande, né? Ele é grandão. Ele parece aquele basterralde. Só pela cara dele que não, né? Ele é grandão, só... Tem as perninhas curtas. Fica perto do chão, né? Mais perto do chão. Verdade. Mas ele é todo peludo. Ele tá... Tá tosado. Ele é todo peludinho. Vamos lá, amiguinha Loga. Nossa, deve ser muito bonito quando tá com pelo grande. Eu não cheguei a conhecer com pelo grande. É que, na verdade, ele é meu cliente, né? Eu tô cuidando dele porque a dona tá viajando. Aí eu não cheguei a conhecê-lo pelo longo, mas ela disse que ele fica parecendo um lobinho. Ai, que coisa. Ixi, ela tá com medo de você. Não pode ter medo de você, né? É cacau? É, é cacau, é. Isso é legal, não é? Que menino. Quantos anos ela tem? Ela tem nove. Ah, ele também. É? Aham. Vai derrubar o tio aí, ó. Ele é forte, né? Ele é muito. Então, nossa senhora. A cacau, quando quer, ela vai puxa, desce, imagina ele. Vai ter mais força, bem mais força.